E agora eu falo de um assunto que está sendo alvo de muitas críticas por parte dos nossos telespectadores que enviam mensagens para a gente pelo nosso WhatsApp. As quedas constantes de energia na região, em Arassatuba principalmente. É que tem muita gente que fica no prejuízo por conta do problema. O Guilherme Leal explica isso para a gente em detalhes. R$ 120,00. Esse foi o valor do prejuízo que a Jaqueline teve recentemente. Ela é gerente dessa joalheria e precisou trocar sete lâmpadas de LED depois que elas queimaram durante uma oscilação de energia. Foram um total de sete lâmpadas. No primeiro desligamento foram quatro, no segundo desligamento foram mais três. E acaba sendo um prejuízo até maior para o proprietário, para o dono da loja, porque não entra cliente, não entra venda e posteriormente prejuízo com gasto com lâmpada. O pior é que a Jaqueline continua preocupada, já que ela não tem nenhuma garantia de que esse problema não irá se repetir. Eu vou lá trocar quatro, cinco lâmpadas de mim, que queima o meu fornecedor também vai ter prejuízo. Porque alguém também não vai ressarcir ele. A CPFL Paulista, que cuida do fornecimento de energia em 107 municípios na região de Arassatuba, não quis gravar a entrevista. Mas em nota, admitiu o problema e disse que devido a falhas técnicas, pode sim haver problemas na transmissão. A orientação é que o consumidor não faça o conserto por conta própria. De acordo com a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, o consumidor tem até 90 dias para solicitar o ressarcimento, depois que qualquer equipamento elétrico tiver sido danificado. A agência informa ainda que o usuário precisa fornecer uma descrição do caso, a data e o horário em que o problema aconteceu. O diretor do PROCON lembra que o diálogo é a melhor forma de conseguir resolver esses problemas entre consumidores e empresas. Mas caso não haja acordo, o usuário deve procurar a justiça. O PROCON vai registrar essa reclamação. É importante que o consumidor traga laudo. Se ele encaminhou esse produto para assistência técnica e foi feito o reparo, que traga um laudo da assistência técnica, informando a provável causa desse dano, para que a gente possa acionar a concessionária e solicitar essa reparação, esse ressarcimento desses prejuízos que o consumidor teve.